Bom, hoje eu vou te ensinar a como usar o teclado e o mouse no xCloud sem precisar de controle e de forma totalmente gratuita, sem aquele tempo de 3 dias, sem nada disso, então bora lá. Para começar, abra o link de download no comentário fixado. Na página do encurtador, clique no botão azul, e caso abra outra página, anuncie o pop-up e feche e volte para o site. Marque que você não é um robô. Clique no botão azul novamente. Sempre que abrir outra página, feche e clique de novo no botão azul. Agora é só aguardar os segundos que o site pede. E clicar no botão verde. E pronto! Você já baixou a extensão do vídeo. Eu também vou deixar no comentário fixado o link da senha do arquivo. Aqui, nesse site, é só você copiar a senha que aparece aqui, que é o site pastebin.com. Caso para você, depois de passar pelo encurtador, esse site aqui de que não está carregando, ou o site não existe, ou alguma coisa assim, é um problema de DNS no seu computador. Então, você vai ter que trocar o seu DNS. Caso você não saiba trocar o seu DNS, entra lá no servidor do Discord, que eu vou te mandar o link direto da senha. E é isso. Bom, agora o que você precisa fazer é abrir o seu navegador. Aqui no seu navegador, você vai vir aqui, na aba de extensões. Na aba de extensões, é esse ícone de quebra-cabeça aqui. Caso para você não aparecer aqui, provavelmente vai aparecer aqui no canto superior direito, já direto. Clica em gerenciar extensões. Aqui em gerenciar extensões, você precisa estar com o modo desenvolvedor ativado. Senão, não vai aparecer esse botão aqui que a gente precisa. Você vai clicar aqui em carregar sem pacote, ou se você estiver no Chrome ou em alguma outra versão no navegador, você clica em carregar sem compactação. Beleza. Vai abrir o Explorer, você vai procurar o lugar onde você baixou a extensão. No caso, eu coloquei na área de trabalho. E você vai clicar nela, na pasta dela. Só de clicar na pasta, você já clica em selecionar a pasta. E pronto, já apareceu aqui a extensão. Vai abrir automaticamente o site do canal. Inclusive, se inscreve aí, para me ajudar. E, então, agora você vai vir aqui no canto superior direito do seu navegador de novo. Vai clicar aqui em extensões e vai estar aqui a extensão nova. Você vai clicar nela. Aqui na extensão, tem várias configurações que você pode mudar de acordo com o que você precisa. Tem todas as configurações de cada botão. No caso, aqui, já está pronto. Basicamente, você já consegue jogar assim. Mas eu recomendo você mudar as teclas de acordo com a necessidade ou com o jogo que você joga. Porque a extensão, ela também tem esse negócio aqui que se chama modelo. Que, basicamente, você pode colocar um modelo personalizado de teclas para cada jogo. Então, se você for jogar Fortnite e você querer trocar. É só você vir por aqui, escrever o nome do jogo. E criar um modelo para você jogar especificamente Fortnite. Caso você precise trocar de jogo, é só você criar um novo modelo para outro jogo. Para você não precisar ficar sempre mudando as suas teclas. Aqui no canto superior direito da extensão, a gente tem uma seta. Que tem algumas informações da extensão. Tem o site da extensão. O site não, né? O arquivo, basicamente, de créditos. Tem o Discord do canal. Tem o canal. Tem o canal. E também tem o xCloud. Vamos abrir aqui o xCloud. Na primeira vez que você abre usando a extensão, provavelmente vai aparecer um pop-up dando algumas instruções. O que você precisa fazer. Aqui, ó. Aparece esse pop-up dizendo bem-vindo à extensão. Aí, ele dá um tutorial aqui de como você usa a extensão. E tem algumas informações aqui, por exemplo. Isso aqui é importante. Vai ter uma mensagem do xCloud dizendo que não há nenhum controle conectado. Mas é só você clicar em continuar assim mesmo. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou entrar aqui no Fortnite. E é só clicar aqui, ó. Aparece aqui que não tem controle. Mas é só clicar em continuar mesmo assim. Beleza, pronto. Agora você já pode jogar com o seu teclado e o seu mouse. Eu recomendo muito você voltar lá na extensão. E ativar o overlay. Que basicamente vai mostrar quais são as teclas na tela do seu jogo. Aqui, ó. Vem aqui nessa ferramenta. Do lado do botão mais. E você clica em mostrar overlay de controle na tela. Volta. Aí vai aparecer isso aqui na sua tela. Mostrando o que cada tecla faz. Por exemplo, a letra A no meu teclado é a tecla de passo. A letra B é o control. A letra X é o R. E assim vai. E basicamente pra você começar a jogar com o mouse e o teclado. É só clicar aqui, ó. Clica aqui pra habilitar o controle do mouse. Se você minimizar, ele pode aparecer pequenininho aqui no canto. É só você clicar no botão da esquerda. E é isso. Basicamente é isso a extensão. Ela funciona completamente. Só não sei se vai dar pra mostrar de uma forma muito detalhada aqui. Porque o meu cloud é meio bugado. Ele é meio lento. Fica com um delay muito alto. Só que dá pra você jogar de boa. Se você não tiver esse mesmo bug que eu, né? Normalmente acontece muito isso comigo. Vamos lá. Vamos esperar um pouquinho pra ver se ela se carrega. Pra gente tentar pelo menos dar um teste. E é isso. Eu vou tentar mexer um pouquinho aqui. Se bem que não dá pra fazer muita coisa. Mas eu vou só mover alguma tecla pra mostrar que realmente funciona a extensão. Viu? Tá movendo completamente. Eu não tô com nenhum controle conectado. Pra você mostrar seu mouse. É só você apertar o WESP. E é isso. Basicamente é isso. Esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, se inscreve. E tchau. Ah, e eu também esqueci de citar no vídeo que o próximo vídeo vai ser ensinando a como fazer isso. Jogar sem controle. Só que dessa vez vai ser no celular. Então, caso você não queira perder esse vídeo. Ou você queira saber também como usar o xCloud com teclado e mouse no celular. É só se inscrever e ativar as notificações. Desejo uma boa gameplay. Um abraço.